Jamais, Dêê! Jamais, Dêê! Jamais, Dêê! Dêêê! 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 Dêêêê pra rua, Dêêê! Dêêêê! Dêêêê pra rua, Dêêêê! Não passarão, golpistas, fascistas, não passarão. Bolvistas, fascistas, não passarão Ei, ei, catada, e nem do ar, a mulherada tá na rua pra lutar Ei, ei, catada, e nem do ar, a mulherada tá na rua pra lutar A verdade é dura, a rede de povo apoiou a ditadura Ei, catada, e nem do ar, a mulherada tá na rua pra lutar Ei, catada, e nem do ar, a mulherada tá na rua pra lutar Ei, ei, catada, e nem do ar, a mulherada tá na rua pra lutar Ei, povo!